Aqui existe uma sensação ruim, sempre teve, uma sensação ruim, eu estava ali com essa sensação que a gente já chama de inquietude, mas estava ali com essa sensação corpórea, corporal, sentido no corpo, o que é real, essa sensação é real. Corporal, independente de como eu vou chamar, estava ali, na hora eu pulei para a reação, não é que eu pulei, é automático, existe um mecanismo ali, mas veja, o fato de eu estar com aquela sensação ruim, não justifica eu ter reagido, só que eu não consigo, eu não consigo ficar ali naquele momento, eu não consigo, não vai, então a cabeça entra em paranoia, por quê? De uma forma muito simples, eu não queria sentir o que eu sinto, não é questão que eu não aceito só, duvido que alguém aceita isso aí 100%, é porque enche o saco, eu não preciso ter um estado iluminado de ser nada, não estou falando mais nem disso, eu só queria, Deca, me sentir bem, e não vai, e não dá, e aí entra o paradoxo, o eu querer me sentir bem, ou diferente disso que eu sinto, causa mais ainda inquietude, cara, não adianta eu pensar, a nossa pensamentose é da inquietude, cara, é de tentar mudar ela, nada mais, cara, as histórias que a gente conta, ah, que o relacionamento, isso não tá bom, ah, que o emprego não tá bom, ah, que a vida não tá boa, aí já entrou tudo no imaginal, mas o que é o fato? Eu me sinto mal, velho, e não queria, simples, cara, muito simples, muito simples, não importa o que tem que acontecer, se tem que vir um raio, se tem que vir qualquer coisa, já tô aberto pra qualquer coisa, por isso que lá no segundo passo era um poder maior mesmo, né, cara, mas Deca, o fato é, é uma bosta sentir isso aqui, é uma bosta, nem um livro mais serve, nosso pensamento não serve, achar que, ah, não adianta, cara, não adianta, não adianta, velho, não adianta, mesmo eu ficar falando que algo tem que ocorrer, causa ainda mais inquietude em mim, porque não tem, não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, não tem, eu só queria me sentir bem, não tem como, não tem como, não tô choramingando, velho, não tô, não é chororô, veja aí, se só que, se nós estivéssemos nos sentindo bem, bem, velho, acabou, tava tudo em ordem. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém, o fato é que a gente desconhece esse estado, né, esse estado de ser aí, tivemos breves amostras grátis aí, a coisa foi embora, aquele papo que você falou da Mega Sena e da Quina, foi fantástico, a gente teve ali uma, gastou tudo que ganhou na Quina e já era, a Sena não conseguiu ainda alcançar, não, ela não veio pra nós, não, puta, boa, muito boa analogia, e é isso, né, que a gente tá aí, a gente não sente, não sabe o que é isso, e aí o tempo todo é reação versus reação, a gente não sabe outra coisa, e assim, a hora que o bicho, parece que baixa um santo mesmo, a hora que você tá com a macaca que baixa isso aí, a pessoa falou pra você, você tá bonita, você fala o que falar, você tem uma reação negativa, a hora que você tá identificado ali, ó, eu vou te falar, é complicado, a coisa trava, né. E aqui não precisa muito pra travar, viu, porque é foda, viu, não precisa de muita coisa, não. E aí quando a peça que você tá desse jeito, qualquer coisa que te fale, seja o que for, pode ser a coisa mais maravilhosa que for, você tá intolerante, você dá uma rabada, você dá uma patada, não adianta, é complicado isso, viu. Então, quando a gente tá, por isso que eu te falo, que a gente tá no lucro, quando você entra mudo, sai calado, não tem uma reação, pelo menos ali, não é que você não tem reação, você não tem a reação verbal, mas já é ganho. O problema é que a reação tá aqui interna o tempo todo, né, mas você tá olhando e tal, mas é cansativo, eu vou te falar, é cansativo esse modo de tá aí, né, você tá num mundo, né, parece que a vida tá acontecendo aí e a gente não tá aproveitando, o tempo tá passando e a gente tá sempre com esse mal-estar, sempre com esse negócio, tem sempre um caroço engasgado na garganta, né, você tá sempre ali, com aquela angústia, aquele medo, tá sempre ali, a coisa que a gente mais sente é medo e raiva, medo e raiva, tá sempre ali, né, sempre engasgado ali, com o peito engasgado, engasgado, é uma coisa louca e não adianta, e não é que tá reclamando, não é que você tá, a gente tá tentando, né, eu vejo assim, que por outro lado, como a gente tem essa observação, você tá percebendo todo o movimento, né, das coisas, você, isso te impede de ter atitudes muito piores, como a gente já teve lá atrás. Então, hoje, a gente dá umas escorregadas de vez em quando, mas não é como era antes, mas é cansativo, vai energia, porque o tempo todo a gente tá se controlando, né, você tá ali de olho em você, você tá o tempo todo ali monitorando, tal, ali, né, pra não dar bola fora, pra não falar mais, porque eu vou te falar, tem hora que, quando você vê, você já falou, é, eu sou reativa, impulsiva, né, aquela coisa, quando você vê, você já, bum, já despejou, e aí? Aí não tem, né, a palavra dada, ela não volta, né, não tem como, e principalmente quando são com pessoas que não estão no processo, porque aí fica mais difícil, né, de entender, aí sai aquelas confusões, aquela coisa, né, aí você fica, você já para, mas, ou quando para, que às vezes não para também, vai embora. Então, eu vejo o quanto é uma coisa louca essa estrutura, essa estrutura pessoalizada, né, e não adianta, tá mais do que comprovado que a gente não consegue sair disso, não. Então, é bem, é o que você falou aí, é do segundo passo. Lógico que a gente já não tem aquela crença, né, mas é algo que está fora dessa estrutura, que está além dessa estrutura, não que está no céu ali, ou com uma veste branca, ou seja lá qual for a coisa, o fato é que tem que estar fora dessa estrutura, né, e o fora está dentro, né, mas não está dentro dessa coisa louca aí, dessa estrutura, porque eu vejo, assim, que ela é muito limitada, e o que está dentro dela é velho, e não dá para alcançar outra coisa, fica sempre nisso, por isso o looping diário, a gente está sempre no looping, no looping, porque é ela, ela continua aí imperando, né, embora já não tenha tantos poderes como tinha antes, mas está aí, qualquer brechinha ela entra, ela vem do lado, pela porta dos fundos, por cima, por baixo, de qualquer jeito ela entra, e com o ar da desgraça dela, né, porque não tem graça, a gente não sabe, né, não vive esse estado, ela vem com o ar da desgraça dela mesmo, e toma conta, se aposta aí da mente, da cabeça ali, aquela coisa toda, se aposta de tudo e, né, é papo de louco isso aí, mas é bem aí essa música, só os loucos sabem. E você vê, né, a mente, ela quer sempre dar uma justificativa de que é o relacionamento, que são as pessoas, que é o emprego, que é isso, que é aquilo, mas não é, é ela mesmo, e de certa forma não deixa de ser, porque é tudo a mesma estrutura, né, Então, a gente fica naquele jogo, né, de estrutura versus estrutura, estrutura versus estrutura, e sempre querendo dar uma justificativa de que funciona diferente, né, ela vem com essa historinha, mas não adianta, é tudo farinha do mesmo saco, né, hoje não tem mais espaço para você não assumir aquilo que você sente, que você pensa, que vem ali, né, que se identifica, não é nem o que você pensa, que você se identifica, na maioria das vezes. Então, é, fica ali, né, você vai olhando, 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 mas eu vejo assim, que você vê a coisa tal, mas não sai do lugar, você não consegue sair, até mesmo de alguns comportamentos é mais difícil. Beleza, Deca, é isso aí, e aí, Deca, você chega no ponto de assim, ninguém quer ver isso, cara, ninguém quer ver isso, quer ver flores, né, eu vejo flores em você, né, o cara quer ver flores, sorte de quem vê flores, mas aí, quem for, quem tá sincero e quem tá nisso, é isso, cara, a gente se sente mal e não quer, ponto, velho, ponto, e não tem o oposto, é isso. Então, e o outro ainda, né, consegue ver flor, tal, não sei se vê, se não vê, se é delírio, mas o fato é aqui o freguês, né, que não vê flor, ainda vê tudo no preto e branco, muitas das vezes aí, né, tal, sendo honesto, né, sendo brutalmente honesto, se você for honesto mesmo, não dá pra pintar nada, mas assim, falando isso de uma forma, chacoalhando mesmo o bambuzão, não é no mimimi, não é pra chorar, não é nada disso que a gente tá falando tudo isso, né, e o fato é que aqui também não sente, não consegue ver nada, não consegue ver, né, o que a maioria das pessoas consegue ver aí e tal, né, se é fato ou não, não importa, mas o fato é que eu sinto, e eu também não gostaria de sentir, né, mas o meu desejo, a minha vontade não vale nada, só queria saber o que é um Estado sem isso, sem isso, mas a gente continua, né, e quem sabe uma hora aí a coisa muda de figura, porque é punk, é punk o negócio. E aí 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 E aí